Eu sou brasileiro, mas tem algumas coisas que eu vejo aqui no Brasil, principalmente por parte do governo, que me fazem ter vergonha desse país em que eu vivo. E se você pensa assim como eu, você também vai ficar muito irritado com esse vídeo aqui. Ou você vai no mínimo rir, porque é um negócio tão absurdo que não faz nem sentido que seja real isso daqui, cara. Antes de elaborar sobre essa lei, uma das leis mais burras que eu já vi na minha vida, eu quero só fazer um merchan rapidinho aqui, que nesse link que tá aparecendo na tela você concorre à minha rifa. É um real cada bilhete, mas tem várias promoções no site lá, tem alguns descontos pra você que quer comprar mais de um número. E essa rifa está valendo pro vencedor a escolha, o direito de escolha entre um Playstation 5 Slim ou um Xbox Series X. Você paga a partir de um real por um bilhete e concorre a esse prêmio. Ainda assim, pra você que só comprou um bilhete e já participou, você ganha acesso ao nosso grupo no WhatsApp e também a um vídeo secreto lá do canal Autotelling principal, ok? Deixar o link aqui, que eu não tô indo mais atrás de patrocinadores, porque essas marcas aí só ferram a gente. Então a forma de levantar um pouquinho de dinheiro é com essa rifa aí, né? Então clica aí, que você vai estar ajudando o canal e concorrendo a um console novinho, beleza? Então vamos lá, vamos pra essa notícia que é um dos maiores absurdos que eu li nas últimas semanas. O título é Projeto de Lei quer obrigar montadoras a terem, entre aspas, carros anfíbios no Brasil. É o Projeto de Lei 1824 barra 2024. Vou dar uma lidinha na matéria aqui, ó. Projeto de Lei apresentado recentemente na Câmara dos Deputados estabelece que montadoras de veículos instaladas no Brasil sejam obrigadas a oferecer no portfólio de veículos um tipo anfíbio. Segundo o texto, o objetivo é, entre aspas, atender as necessidades decorrente de situações emergenciais. Aqui já começa uma das coisas que mais me irrita em política e advocacia. Os filhas da puta, só porque passou quatro anos estudando numa porra numa faculdade, acha que eles podem escrever com essa linguagem rebuscada, com esse malabarismo, só pra esconder ali margem pra interpretação, sabe? O que que são situações emergenciais? Eu posso dizer que é uma chuva? É um alagamento? É a queimada? O que que é? Tipo, tudo que político e advogado fala nunca é explícito e objetivo, sempre tem entrelinhas, sempre tem uma margem pra você ter uma interpretação sorrateira. Isso me irrita profundamente, cara. Duas raças, cara, advogado e político. Puta merda. Lembrando, né, deixa eu colocar aqui, né, já que eu tive um rant aqui, que eu estou meio estressado ultimamente. Isso não é um ataque a nenhum advogado que me assiste, a nenhum político que me assiste, a nenhum filho de político de advogado, ok? Eu estou só tendo um rant aqui, ó, eu tô só xingando pra fazer gracinha no vídeo, tá? Não se sente ofendidinho não, tá bom? Ah, e na remota hipótese de alguém não ter entendido, um carro anfíbio seria um carro que vai andar na terra e na água também, tá? Que nem aquele barquinho lá do GTA Sandras, esse deputado quer isso, né, basicamente. Ah, e ai de você se esse carro anfíbio poluiu o meio ambiente, tá? Porque tem que andar na terra e na água e tem que soltar cheiro de rosas pelo escapamento, ok? Ah, e tem que ser barato também, tá? Porque se for caro é culpa do capitalismo opressor. Tomar no meio do meu cu, viu? O deputado justifica o projeto alegando que veículos do tipo são necessários diante de eventos climáticos extremos cada vez mais recorrentes no país. Abre aspas. Os carros anfíbios representam uma ferramenta eficaz para o enfrentamento dessas situações, permitindo o deslocamento seguro e eficiente tanto em terra firme quanto na água, facilitando operações de resgate, evacuação e assistência às vítimas desses desastres naturais. O texto diz ainda que seu descumprimento acarretará em montadoras e fabricantes infratores, sanções previstas na legislação pertinente, incluindo multas e outras penalidades aplicáveis. Toda vez que um político imbecil cria uma lei, tem que ter alguém para fiscalizar se essa lei está sendo cumprida. Então nunca é só a criação de uma lei, é a criação também de um cargo. Vai ter o agente fiscal de carros anfíbios, ele vai ter que fazer um concurso público e ele vai ter um salário lá e vai ser empregado para sempre. Então isso aqui, para ser fiscalizada essa lei, isso aqui vai gerar milhões de custos para os, entre aspas, cofres públicos, tá ligado? E também me irrita essa audácia de políticos. Nenhum consumidor está pedindo por um carro anfíbio, não tem demanda para isso, nem uma montadora achou que essa ideia seria lucrativa, mas ele, na cadeirinha dele lá, trabalhando de político lá no escritóriozinho dele, ele acha que ele sabe o que é melhor para o Brasil inteiro. Tem que ter um ego do tamanho dos meus bagos para ser político, cara. Atualmente o projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas Comissões de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, de Indústria, Comércio e Serviços, de Constituição, blá blá blá, Justiça e Cidadania. Para virar lei, precisa receber aprovação da Câmara e do Senado. Apesar da ideia do deputado, a aplicação prática do projeto é totalmente nula. Carros do tipo anfíbio foram produzidos ao longo da história praticamente de forma experimental e nunca chegaram a ser veículos em massa. Além disso, os altos custos envolvidos na adaptação desde já condenam o texto ao arquivamento. Eu quero ver quem que é esse cara. Eu vou aqui, mas vamos ver aqui. Clodoaldo Magalhães, quem é esse sujeito? Segundo o Google, ele tem 110.620 votos. Não é possível, velho. Não é possível. O Cadas tem tudo isso de voto. Não é possível, velho. Esse cara está apoiando algum prefeito a se eleger agora nessas eleições? Por que não é possível? Porque a única explicação lógica é que esse filho da... É que esse sujeito criou essa lei pra ganhar mídia. É a única explicação lógica. Porque eu me recuso a acreditar que um indivíduo seria tão burro assim. Eu me recuso. Nossa, eu encontrei outra lei que ele criou aqui, ó. PL-1965 de 2024. Cria o Sistema Nacional de Voluntários. O Sistema Nacional de Voluntários vai cadastrar pessoas para combate às queimadas e muitas outras ações. Ah, não, cara. Não, não é possível. Isso aqui é de cinco dias atrás também. Eu acho que ele saiu criando as leis mais idiotas possíveis pra ganhar mídia. Porque não tem outra explicação, cara. Ele quer estatizar a ajuda voluntária. Contra as queimadas. Que já é um fracasso desse governo. Ah, não, velho. Não é possível. Tem mais lei dele aqui no Instagram dele. Vamos ver. Olha só. O PL-1044. Ele quer... Ele quer dar curso de preservação ambiental pra quem taca fogo em árvore. O que mais que esse cara tá fazendo? Vamos ver. Aqui, encontrei, ó. Tem um vídeo dele aqui. Declarando apoio à prefeita... Porque eu não sei nem de que estado que é essa pola, velho. É óbvio. É óbvio que ele estaria apoiando alguma prefeita. Óbvio. Tem mais lei dele aqui? Não, tem apoio dele aqui por um monte de gente no Instagram, velho. Um monte de gente. Ó, tem um outro projeto de lei dele aqui, ó. 2545. Destinação de 5% das multas de trânsito para educação e seguração nas estradas. Isso já está no CTB e já não é colocado em prática. Pra que uma outra leia em cima disso? Meu Deus do céu, velho. Outro PL dele, 2442. Determina que comércios em aeroportos cobrem preços similares aos de mercados externos com base na média de preços. Ele quer regular o preço ainda por cima em aeroporto? Meu Deus do céu, esse cara não entende nada de economia. Não, é impossível. Eu tô quebrando aqui. Bom, enfim. Depois de uma análise do Instagram deste deputado, a minha conclusão é de que ele tá criando essas leis. Não fazem nenhum sentido pra poder gerar mídia, principalmente essa do carro anfíbio. Isso aqui pra mim claramente é a estratégia Pablo Marçal. Fale mal, fale bem, mas fale de mim, sabe? E não dá pra levar a sério. Não tem como levar a sério isso daqui. Mas se fosse pra eu dizer uma solução melhor do que esse negócio de carro anfíbio, quando acontecem enchentes, muito simples. É só o governo não ficar atrapalhando a iniciativa privada que tá fazendo ações. Que nem eles fizeram. Eu acho que foi esse ano mesmo que teve, né? Eu tô meio perdido no tempo, mas eu lembro que quando teve a enchente lá do sul, os próprios postos lá nas rodovias do governo estavam barrando caminhões com doações. Então é só o governo calar a boca e não se meter que não precisa de carro anfíbio. Só deixar a iniciativa privada fazer as doações em paz. Não precisa estatizar os voluntários que ele quer fazer. É só o político não fazer nada. Que ele já ajuda muito o mundo. Mas é isso então. Se eu for perseguido por esse deputado, vocês vão ficar sabendo, obviamente. Só que esse vídeo não passa de uma grande piada, assim como a própria lei dele. Eu não tô fazendo nada aqui como uma forma de ataque a ele. Eu não sou filiado a nenhum partido também. Não me interessa essa briga política. Eu não tô nem aí. Eu tô aqui só pra rir quando o político passa vergonha. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve. Sou o Kelvin Farias. Espero que você esteja muito bom aí. E nos vemos amanhã com mais um episódio. Tamo junto. Até a próxima. Falou.